Fala galera do YouTube, beleza? Foco X falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Subnautica... Ok... O que exatamente eu tô fazendo aqui? Ah... Esquece, é... Eu tô no estado que eu não sei nem o que eu tô fazendo, mano. A coisa começou como? Daquele jeito, né? Profissional. A folha da planta na minha face... Tá... Eu acho que... Vamos ver... Não... Vou aproveitar então, que essa planta aqui é uma das melhores pra hidratação. Vou plantar uma... Só pra ter certeza... Eu vou fazer uma plantação mais decente depois, tá? Pô... Não pensa que esse aqui é o... É o... Limite, que não é não. Tá... Eu preciso da barra de titânio, dois chumbos e o lubrificante. Então... Vejamos... Ah... Aqui, o ovo de Cadoufish. Já tem um. Ô cara burro! Tá... Enfim, a barra de titânio é só vocês terem 10 unidades de titânio, nada muito complicado. Tem um mod pro Subnautica que chama... Defabricador Desfabricador. Não sei como é que é traducido em português. O item permite que vocês desmanchem... É um equipamento que permite que vocês desmanchem outros itens. Vocês colocam ele aqui... Aí ao invés dele fabricar, por exemplo, tem essas barras de titânio. Deixa eu ver... Cadê ela aqui, ó? Tem essa barra de titânio aqui. O jogo vai... O equipamento vai... Diminuir... Transformar isso aqui de volta em 10 barras de titânio. Então... Tem até um mod, aquele mod C2C... Se você... Fizer isso nele, se você... Como é a palavra? Se você... Ai... Tô... Tô... Tô desfocado aqui. Tô fazendo... Tô... Tô só jogando. Tô nem fazendo outra coisa. Eu não tô prestando atenção nem no que eu tô falando. Tô bem, né? Pra vocês verem. Bom, eu posso fazer a mão um pouco. É... Deixa eu ver... Quatro... Ah, meu Deus. Eu vou ter que fazer o girador agora. Três titânios e o kit de fiação. Nep me salve. Vamos ver se eu acho um pouco mais de titânio. Talvez seja uma boa, considerando minha situação atual. O problema é que eu já esgotei essa área. Vou ter que ir lá pra... Puta que pariu! Se eu quiser achar mais. Enfim, esse item de defabricador, ele permite que vocês decomponham itens. Mas que barulho foi esse? Nas suas versões mais básicas. Eu acho que ele não reverte comida, mas... Ele reverte qualquer outro recurso. Como por exemplo, bateria em cogumelo. Kit de fiação em prata. Barra de titânio em unidades de titânio. E se eu não me engano, tem isso no mod C2C também. Falo nesse mod, eu preciso colocar a versão legada do Subnautica na Steam pra rodar ele. Porque ele não roda na versão... É, ele não roda na versão do que eu tô jogando. Que é a última atualização que o jogo teve em 2023. Precisa fazer uma versão antes daquela. Que tira o... O Large Living Room. Por alguma razão é incompatível. Quer dizer, por alguma razão não. Tem uma explicação até que lógica. Quando atualiza um jogo, muitas vezes o mod não encaixa mais alguma coisa do código. É uma coisa assim muito... É estranho. E um tanto quanto chato também, se vocês querem a minha opinião. Isso acontece não só com o mod, mas com o Cheat Engine também. Eu sei porque uma vez eu tentei rodar o Cheat Engine do Homeworld porque ele jogou uma bosta. E... Deixa eu ver... Tem um kit médico? Oi. Por que que você não tá subindo, viado? Eu vou adiantei um pouquinho mais de... Como é o nome disso aqui que eu tô usando? É... Titânio. Eu tô adiantando um pouquinho de titânio pra deixar a minha vida um pouco mais fácil. Eu vou aproveitar e vou pegar também uma semente aqui da alga. Pra fazer silicone pro reforço interno da base, que talvez eu precise. Acho que tá bom. Como esse bicho é irritante. Eu preciso das nadadeiras de alta eficiência pra ver se eu consigo me desviar mais rápido dessas pragas. Tem uma outra nadadeira que também é bem legal que ela recarrega a bateria conforme você vai nadando. Não me perguntem onde está porque eu não me lembro. Beleza. É legal que dá pra construir por dentro. Então, é... Eu sei que eu deveria ter construído por fora pra ser mais estiloso, mas... Né? É, eu vou fazer do jeito que for mais eficiente pra mim. Não importa. Essa é a MomPow, pessoal. E a função dela... Bem-vindo, Capitão. Primeiramente, deixa eu tirar essa... Esse diagrama daqui agora que eu já usei. Cadê? Aqui. Vamos tirar o desgrama. Terminal de melhoria. É bom deixar aqui. Isso é uma referência daquele filme do... Do cara que tá ilhado. Não lembro agora o nome. O cara que fica 9 anos preso numa ilha e... Adota uma bola de vôlei como... Como bichinho de estimação. Um negócio meio bizarro. Enfim. Vocês tão vendo que agora minha energia tá descarregando. A minha barra de energia tá descarregando aos poucos. Isso acontece porque... Ele tá recarregando a minha... O meu Seamoth. Então, agora, eu tenho que sempre estar gerenciando a minha energia. Uma coisa que eu descobri... É que o Peeper é um peixe muito bom pra gente poder... Manter o bioreator ativo. A vantagem da nossa situação atual é que... É até relativamente fácil, se vocês querem a minha opinião. Manter a energia rolando aqui. Mas... né? O reator pode também ser colocado dentro de uma daquelas salas quadradas grandonas. Mas eu não vou fazer isso agora. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou ajeitar isso aqui. Não tá certo não. Ó. Tem que... Eu gosto de deixar o monitor... Pro lado da base. Não pro lado da saída da base. Isso é só pilha minha mesmo, tá? Não é... Tem que fazer isso não. E agora a gente pode basicamente colocar qualquer tipo de... Material orgânico aqui dentro. Nessa hora a armadilha de gravidade, na minha opinião, é uma das melhores coisas. Por quê? Vocês podem simplesmente ir nadando até lá. Deixa eu ver onde tá. Por quê, né? Aí tem os Peepers também. Vocês podem ir nadando e ir catando uns Peepers aqui de maneira aleatória e gratuita. Tacar eles tudo no reator. Olha como é... É uma coisa assim boba, mas funciona. Vocês também podem criar peixes pra colocar como... Fonte de energia. Sim, vocês podem transformar os peixes que vocês criam. Vocês podem ter um criadouro de peixes. E esse criadouro vai estar... É... Servindo como a sua fonte de energia por um bom tempo. Você vai ter combustível basicamente infinito. Ah, lembrando. A sua energia não se esgota. Ela para de decair conforme o seu veículo... É quando o seu veículo para de carregar. Então também dá pra ficar sem preocupações quanto a isso. Eu só não lembro agora se... A energia continua decaindo durante a noite. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer uma outra coisa antes que eu faça a besteira. Eu vou pegar esse ovo de criatura. Que tá comigo. Eu vou por aqui. Pra não correr o risco de acabar jogando ele. Porque só tem cinco desses no jogo. E no momento que vocês colocam alguma coisa aqui dentro, já era. E como funciona o reator? Basicamente... Vamos dizer. Eu coloquei esses peixes aqui. Quando a... Eles tem um valor energético. Tem isso tudo na Wiki. Quando a energia deles acaba. Quando esse valor zera. Esse item desaparece. E o próximo vai começar a ser usado. Então vocês vão colocando isso na fila. Qual o melhor item pra colocar no bio-reator? Literalmente, merda. Literalmente, é um tufo de cocô de peixe alienígena gigante. Que merda, hein? Como a gente consegue esse tufo de cocô? Indo pra um pedaço do mapa no noroeste. É, é. Pessoal, não... Não façam perguntas, ok? Só aceitem. Eu acho que é a melhor coisa que vocês podem fazer quando eu jogo alguma coisa desse tipo. Não perguntem. Quando vocês jogam ou não? Quando vocês ouvem. Ouviu um comentário deles? Fica... Mano... O que eu faço? Aceita. Bem-vindo a aceita. Aceita que dói menos. Melhor. Ei, meu Deus. Olha, eu vou falar pra vocês que eu poderia já parar o que eu tô fazendo e ir pra Aurora. E sinceramente, eu acho que é uma boa. A gente já enrolou demais, né? Enrolou muito. Cara, eu tenho que dizer que essas bases do Subnáutica, quando você sabe montar bem uma base, fica legal isso. O problema é que geralmente eu tô focado apenas em construir uma base pra sobreviver. Eu não tô focado em fazer obras de arte. O que é uma péssima ideia, porque se vocês virem o que os jogadores Subnáutica constroem... Mano, é muito maneiro. É uma coisa da hora de você parar e ficar fazendo a obra de arte em questão. Eu acho muito maneiro isso. Todos os sistemas online. Tá. Então, vamos parar de gracinha e vamos pra Aurora. Como a gente não vai poder fazer tudo numa viagem só, eu meio que não tô nem aí. Quer saber? Antes disso, eu acho melhor estocar uns suprimentos, porque eu vou precisar. Bom. Cara, é mais... Tem mais etapas do que parece. Isso que eu tô fazendo, gente, muito do que eu tô fazendo não é tão necessário. Eu tô adiantando certas coisas porque é meu estilo de jogo. Eu gosto de deixar tudo preparado pra quando eu for fazer merda. Pelo menos eu... Se eu fizer merda, eu tenho um... Vamos dizer, eu tenho um... Um plano de contingência. O segredo não é você não fazer merda. O segredo é você fazer merda tendo um plano B. Eu não vou precisar disso agora, então. O OBS diz que tá gravando. Então... Eu vou acreditar nele. E vou salvar. Ah, é isso. Eu preciso disso aqui. Né? Só me sentindo um pato agora, mas tudo bem. Pronto, ganhou de propulsão. New blueprint acquired. Vou tirar o carregador. Não acho que vou ter que lembrar depois, mas... Kit de fiação, cobre, fio de cobre e titânio. Tá. E eu também vou aqui pegar... Cadê, 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 cadê? Nossa, é horrível achar alguma coisa aqui. Ou seja, outro kit de fiação, bateria e titânio. Tá. A gente vai precisar do canhão de propulsão, tá? Eu só tô dando essa explorada aqui, essa voltinha, porque eu sou um idiota. Porque eu não deveria estar fazendo isso. Garanto isso pra vocês. Eu tô mais aproveitando a deixa... Pra encontrar... É só sal. Precisa de sal agora. O sal vai vir de outro modo. Já, já. Ah, lembrando... No... Lembra em que fase do jogo? Será peta? Será alfa? Ahn... O Subnautica teve esse negócio... Cara, era muito demente, velho. Tinha dois Reaper Leviathan na dança área. Dois. Um do lado do outro. Aí tem mais um agora. São as pernas de velocidade... Várias. Muitas dicas do tipo de língua, atingindo a formação do rádio ativo, para ter um efeito devastadoram no equilíbrio antigo alieno, se não inclusivos em 24 horas. obrigado pela pressão computador não sei se isso real a vai acontecer mesmo vai dar algum game over sei lá mas eu não gosto de arriscar quando eu posso fazer alguma coisa mas avisando vocês sabem que eu gosto de ficar em silêncio na nos lugares tem reaper porque eu preciso ficar de ouvidos abertos pra ele ele não representa uma ameaça assim imediata você souber o que está fazendo muita coisa explicado agora e aí você também podem pegar essas caixas que as vezes assim baterias a minha parte do tempo é água pegar as garrafas que eu já já trouxe eu não sei se vocês sabem mas isso é uma baita sacada de game design dos desenvolvedores se vocês ainda não tinham o canhão de propulsão agora vocês podem pegar os fragmentos aqui e comendo inclusive mas isso aqui como eu estava falando uma sacada de game design porque eles sabem que as vezes o jogador vem meio que na cara e na coragem nem sabe nem sabe bem o que vai fazer e não se prepara por mais que seja errado considerando a premissa do jogo tem gente que é mais jogador de risco tem gente que curte jogar com risco mais alto então para recompensar essa galera que gosta de ir no risco eles deixam uma coisinha aqui para o jogador não se sentir tão tão desamparado e também porque se você não vem com nada você está com mais espaço seu inventário você pode pegar mais coisas é uma mentalidade é uma forma de jogar e os devs fizeram questão de garantir que essa mentalidade não fosse punida apenas porque não é como eles querem que o jogo seja jogado não existe isso de desenvolvedor achar ah não eu quero que você jogue meu jogo do jeito tal não meu amigo não existe isso você não dita o que o seu jogador é como o seu jogador vai jogar o seu jogo você apenas faz o jogo apenas faz o jogo e prevê o máximo possível de possibilidades que o seu jogador possa fazer claro às vezes o jogador vai às vezes não sempre tem aquele Zé Ruela extremamente criativo que vai inventar alguma coisa muito 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 louca que você nunca nem parou para pensar mas assim um desenvolvedor mais sério um desenvolvedor mais comprometido com o produto ô filha da puta eu fiz a pintura outro dia viado nem terminei de pagar o seguro ai caralho ai caralho ah o rugido acho que foi um desses bichos aqui nada demais tô falando um negócio sério peixe crocodilo filha da puta você vem causar no meu veículo porra vem a minha pintura foi mal eu precisava falar isso foi a situação foi muito boa cara foi um momento assim que não dava para perder mas enfim vamos voltar ao vamos voltar ao jogo o que eu estava falando que era ah sim cara eu estava falando que o desenvolvedor mais comprometido o que ele faz quando ele vê que tem jogadores que conseguem inventar metodologias assim inventar jogadas que nunca nem passaram pela sua cabeça o que ele tem que fazer melhorar o jogo para que esse estilo de jogo seja permitido para que mais pessoas possam tentar isso isso adiciona valor replay porque as vezes você jogava de um jeito ai você quer jogar de outro você quer aprender um novo jeito de jogar e você vai lá e faz isso porra isso dá um puta valor para o jogo isso torna a experiência muito foda vamos lá canhão de propulsão vou precisar disso o problema é o tanto de espaço que esse arregaçado ocupa eu estou com esse fio de cobre para três titâneas e o chip o que precisa mesmo para o chip de computador era ouro ah é só vir aqui e fala acabou acontecendo de maneira conveniente porque assim eu posso eu pude voltar aqui de dia tudo mais claro vendo o que eu estou fazendo não correndo o risco de ser de ser comido vivo por um reaper até que deu tudo certo no final já que está aqui seria um desperdício não pegar água como sempre como a gente dizia lá nas minhas primeiras lives desse jogo hidrate-se vamos salvar porque o cu vai trancar posso pressentir a desgraça vindo aí aqui é um bom lugar para vocês pararem não tem como ver nada só tem como ver por aqui e por ali e o bicho está provavelmente dentro dos destroços então estamos safe vou consertar o meu sim vou final uma paz de ová salvar o jogo de novo reza três ave maria demônio aproveitar comer esse peixe porque ele aumenta se eu comer com menos de 100% e o valor de nutrição passado sem o personagem fica com excedente ele não descarta agora é achar o vão de entrada e na paz de Jeová se enfrente droga ô colisão merda sério que vai empacar vai estar lá qual é o problema os caras fizeram bloqueio zinho que isso vai tomar no cor eu tenho que ir pelo lado mais perigoso só que eu estava elogiando o negócio de você poder jogar do seu jeito nossa a água aqui é tão suja é tão suja que não dá pra ver o que está acontecendo agora eu descobri por onde eu entrei nessa caralho o sim parece que não está se deslocando com uma boa velocidade aqui embaixo sou obrigado a passar onde o demônio está ele não costuma entrar nessa área então aqui ainda é safe agora eu tenho que lembrar onde que era a entrada disso aqui era aqui a gente até zoava nas minhas primeiras lives que existe uma chance de ganhar o de quando eu voltar o sim não estar entre não estar mais entre nós eu não sei porque eu não estou encontrando a entrada ah eu vim pro lado errado de novo o demônio irmão pra que lado está essa porra de entrada é o único lugar do jogo que eu nunca me acerto é essa porra de nave agora eu consegui ae demônio agora eu acertei estamos em desvantagem com esses caranguejos do mal eu espero que eu não tenha que voltar tudo porque eu não trouxe olha esse inferno vai tomando com essa porra desgraça caralho meu bicho pentelho você não sabe pra onde ir o bicho atacando o demônio ainda tem mais um não precisa de bateria agora peraí é pra puta que pariu vai pra puta que pariu vai pra puta que pariu você também vai tomar no cu cautivão scans show the digestive tracts of nearby life forms contain human tissues o demônio eu acho que é até engraçado jogar esse bicho longe agora ei espero que tenha pelo menos um extintor de incêndio aqui de graça dead eu vou precisar eu vou tirar a lanterna enquanto o 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 Integrating new PDA data Integrating new PDA data Integrating new PDA data Integrating new PDA data Aurora systems are running on local reserve power Unable to remotely download black box data